Nós resolvemos editar uma portaria, que é a portaria 350, que será publicada no site do Ministério logo após essa coletiva, que traz medidas práticas, concretas, a fim de que haja uma regulação desse serviço prestado à sociedade, especificamente no que se refere à prevenção de violência contra escolas. Não se trata, portanto, de uma regulação ampla dos serviços, mas de uma regulação estrita, específica para ameaças contra estudantes, contra crianças, contra adolescentes. O que essa portaria prevê? Em primeiro lugar, ela se apoia no fato de que nós temos na Constituição e nas outras leis que nós mencionamos, fundamentos que exigem essa atuação do sistema de segurança pública. Aludo, por exemplo, ao fato de a própria Constituição Federal, quando menciona a liberdade de expressão, deixa claro que ela não é incondicionada. Ela é subalterna a outros princípios constitucionais. Nós temos o Código Civil, que incide sobre contratos. nós temos o Código de Defesa do Consumidor, porque nós consideramos que essas empresas são fornecedoras de serviço. E na medida em que o serviço está violando os deveres atinentes à saúde e à segurança, é claro que as autoridades administrativas, no nosso caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, devem tomar providências para que esse mercado, no que se refere aos prestadores de serviços, seja mais saudável, mais compatível com a lei. Portanto, nós não temos nenhuma dúvida que juridicamente a portaria é plenamente compatível com essas leis e não há qualquer violação ao chamado marco civil da internet. Esse é um falso debate, porque é claro que o marco civil da internet não rege sozinho este âmbito. E mesmo o marco civil da internet, quando você lê o artigo 19 junto com o artigo 21 do marco civil da internet, você encontra regras de moderação de conteúdo, por exemplo, do que serve a nudez não consentida. Então, nós estamos ancorados nessas várias regras legais e construímos esta portaria reguladora dos direitos dos consumidores. E o que nós estamos determinando? Em primeiro lugar, que a Secretaria Nacional do Consumidor vai instaurar imediatamente, até amanhã, processos administrativos para apuração de responsabilidade de cada empresa em face da eventual violação do dever de segurança e de dever de cuidado em relação aos conteúdos veiculadores de conteúdos danosos, perigosos aos estudantes. No âmbito desse processo administrativo que será instaurado amanhã, a Senacom vai requisitar das plataformas relatórios sobre as medidas que eles estão adotando ou adotarão sobre, em primeiro lugar, medidas proativas, ou seja, não basta dizer que está aberto a receber solicitações da polícia ou do poder judiciário. Medidas proativas dessas empresas. Dois, como eles estão atendendo as requisições das autoridades competentes. E três, quais são os protocolos que eles estão editando em face dessa situação de crise vivenciada no território nacional. Também no âmbito desse processo administrativo, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai requisitar que cada rede social adote uma avaliação dos riscos sistêmicos decorrente do funcionamento dos serviços, por exemplo, aqueles atinentes aos sistemas algorítmicos. Então, nós estamos determinando que haja transparência em relação a esse mecanismo de moderação de conteúdo ou de recomendação de conteúdo. E nós vamos, nessa notificação desse processo administrativo que está sendo agora determinado, que as empresas nos informem os riscos de acesso a crianças e adolescentes a conteúdos veiculadores de violência, os riscos de propagação e viralização desse conteúdo e quais são as medidas relativas à concepção do seu sistema de recomendação de conteúdos, outros sistemas algorítimos que sejam compatíveis, os sistemas de moderação que eles estão adotando e quais são os termos de uso que eles estão praticando para especificamente prevenir e reprimir a propagação de conteúdos violadores do dever de cuidado no que se refere à saúde e segurança das crianças e dos adolescentes. nós estamos também determinando que a Secretaria Nacional de Segurança Pública emitam, a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça emita determinação a fim de que as plataformas sejam obrigadas a compartilhar com os delegados de polícia os dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal de conexão com a internet imediatamente, a fim de facilitar as investigações da autoridade policial. A SENASP vai coordenar isto e a requisição será feita pelos delegados de polícia que presidem os inquéritos policiais em todo o território nacional. nós estamos também fixando a obrigatoriedade de as plataformas impedirem a criação de novos perfis a partir dos endereços de protocolo de internet em que já foram detectadas atividades ilegais, visando a evitar um retrabalho. Então, conteúdos que fazem apologia e citação a crimes contra escolas, a partir da identificação dos endereços de protocolo, nós vamos informar isto às plataformas para que elas sejam obrigadas a impedir a criação de novos perfis a partir desses endereços identificados. A mesma Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça vai criar, em razão dessa portaria, um banco de dados relativos aos conteúdos ilegais atinentes à violência contra escolas para o compartilhamento de hash, de modo a que esse conteúdo receba um hash exclusivo que nós vamos informar às plataformas para facilitar a identificação pelos serviços automatizados dessas plataformas e, com isso, viabilizar a moderação automática e, portanto, mais eficiente desses conteúdos. E nós vamos também notificá-los quando nós encontrarmos esses conteúdos para evitar a multiplicação de conteúdos similares. Então, nós fixamos essa série de obrigações que constarão de duas providências processuais, uma no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que é a instauração desse processo administrativo no dia de amanhã. E essas notificações com as obrigações de avaliação de risco, os parâmetros para avaliação de risco e a exigência de que as plataformas informem ao Ministério da Justiça exatamente, de modo transparente, avaliação em quais as medidas que eles tomaram visando a cessação do impulsionamento ou da recomendação desses conteúdos e a moderação de tais conteúdos que veiculem ou representem violência. E nós temos as providências no âmbito mais policial, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, por intermédio desta rede que nós estamos coordenando com os delegados de polícia, em que a Senasp vai informar as plataformas e nós estamos prevendo de modo mandatório, de modo imperativo, que as plataformas se organizem para que não haja multiplicação da criação de criações de perfis que sejam multiplicadores desses conteúdos. Finalmente, em relação às sanções, nós estamos agindo com base no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 55 e 56 da Lei nº 8.078, de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, confere poder ao Ministério da Justiça para editar esse tipo de norma e prever as sanções possíveis, que vão desde multa até suspensão da atividade. Nós não desejamos, obviamente, que isto aconteça, pelo contrário. Com a edição dessa moldura normativa, objetiva, com obrigações, com prazos, com parâmetros técnicos... Atenção, é uma bomba o anúncio do governo, é a medida mais arrojada já adotada pelo governo do Brasil para tentar combater a exploração de violência e assassinato de crianças nas redes sociais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou uma série de medidas. Primeiro, o governo está regulando, então, portanto, estabelecendo uma norma que deve ser seguida. A gente não tem tempo, eu preciso fazer uma entrevista. Deixa eu trazer o Leandro, a Renata e o Yuri Pita, que chegou aqui agora. Eu vou pedir para a gente ser o mais rápido possível, infelizmente. Depois eu vou tentar voltar a esse assunto, porque é a medida mais gravosa já adotada pelo governo no que diz respeito às redes sociais no meio de uma crise que envolve a escalada de atentados e ataques perpetrados por crianças ou adultos dentro de escolas contra crianças e professores. O governo está regulando as redes sociais no que diz respeito, estabelecendo regras para posts que tratem de violência escolar. Fez apologia, está expondo crianças, está ameaçando atacar uma escola na rede social. As redes são obrigadas, estarão obrigadas, a partir de agora, a encaminhar esses dados para a polícia, inclusive os dados do usuário, que é uma coisa que as empresas brigam anos na justiça, anos. Google, Twitter, várias vezes. Eu já acompanhei diversos processos em que havia uma ofensa e eles brigam para proteger o perpetrador da ofensa, porque entendem que é um princípio fechar esses dados. Também vai ter de abrir o algoritmo que está usando para não acontecer o que aconteceu com a diretora do Ministério da Justiça que o Leandro estava relatando. Ela não segue extremista e recebeu conteúdo apologista, dizendo que as crianças seriam mortas, que não adiantava elas correrem. Isso foi parar na mão da diretora do Ministério da Justiça. Abrir o conteúdo de apologia à violência e ataque em escola tem de ser tirado do ar o perfil e ele não poderá voltar a criar um perfil com ele mesmo IP. Uma série de medidas e se as redes não cumprirem, a pena vai de multa à suspensão. O ministro disse, obviamente, nós não queremos suspender os serviços. É a reação do governo diante da petulância de uma parte do setor de tecnologia que, vendo a crise que assola o Brasil e sabendo ser veículo desta crise, optou por nada fazer. Leandro Rezende. Dani, são alguns... É, de fato, uma decisão muito importante que o ministro Flávio Dino anuncia. Está no formato de portaria, pelo que a gente acompanhou da fala dele. Então, dá para a gente dizer, sim, que o governo toma uma atitude diante da demora de anos de várias legislaturas do Congresso Nacional em organizar um pouco o funcionamento das plataformas, das redes sociais no Brasil. Tem um projeto de lei lá chamado Projeto de Lei das Fake News que não anda. Então, o governo circunscreve a sua ação a esses casos de violência escolar, mas dá uma série de novas normativas às plataformas, as mais importantes no meu entendimento. Primeiro, a requisição e a obrigatoriedade para que, caso um delegado de polícia solicite o IP, o endereço físico até de um usuário que propagandeie violência, faça apologia à violência contra as escolas, contra crianças, um delegado pode requisitar isso. E aí, a Secretaria Nacional de Segurança Pública obriga ali, cria mecanismos para que sejam entregues logo esses dados às autoridades responsáveis por investigações. O ministro Flávio Dino citou os delegados de polícia e os vários inquéritos abertos pelo país. Esse é um ponto novo, importante. E o segundo ponto também novo, que até a diretora Estela Aranha citada pelo ministro Flávio Dino havia bem antecipado ontem, é no âmbito administrativo o governo tomar medidas para sancionar as plataformas que descumprirem essas diretrizes. Primeiro com multas e depois com uma eventual suspensão do funcionamento delas aqui no Brasil. Renata Agostini. Primeiro, me chamou muita atenção que o ministro Flávio Dino faz questão de já citar tudo que ele tem de legislação atualmente para amparar a decisão que ele anunciaria em seguida. Porque, sabendo ele, que basicamente o Ministério da Justiça estaria anunciando um pé na porta, 30 caminhos para enquadrar as plataformas e haveria repercussão. Então, ele já foi de cara dizendo, olha, citando a legislação, dizendo que não fere o marco civil da internet e que eles têm amparo para tomar as medidas que eles estão tomando. Vejo em três níveis o movimento do Ministério da Justiça nesse momento. Ele está mobilizando a Secretaria Nacional do Consumidor e a sua Secretaria Nacional de Segurança Pública. Como? Primeiro nível, abrir imediatamente o que disse o ministro, procedimento administrativo para saber se elas já estão violando o dever de não propagar conteúdo, o ministro chamou, né? Conteúdo danoso à segurança das crianças. Então, o primeiro alerta é, eu quero ver se vocês já não estão cometendo algum tipo de irregularidade. Eu tenho como ir atrás de vocês. Esses procedimentos, então, serão abertos imediatamente, disse o ministro. Segundo aspecto, eu quero entender, então, é chamar as plataformas para explicar o que vocês estão fazendo ou o que vocês podem fazer para evitar que novos conteúdos sejam propagados. De novo, conteúdos de violência, conteúdos que ameacem a segurança das crianças nas escolas aqui no Brasil. E, por último, isso que o Leandro detalha, que é muito importante. O que o ministério está dizendo é, sabemos que há essa disputa, que delegados de polícia à frente de inquéritos que apuram responsabilização de ataques têm dificuldade de obter nas plataformas a identificação, ou seja, a informação que permite a eles ir atrás da pessoa real, por trás da ameaça. Então, o que o Ministério da Justiça está dizendo que vai fazer é se colocar no meio e garantir uma agilidade, pressionar as plataformas para que esses delegados possam tocar as investigações de forma célere. Eu tenho muito medo do debate que vai ser feito sobre, ah, se isso fere liberdade de expressão, sabe, gente? Eu tenho muito medo. Porque, assim, a gente traçou, vem trilhando um caminho, Yuri, que é da normalização da pregação violenta. Daniel Silveira, para ficar no exemplo, que está preso, ou mesmo Roberto Jefferson, que fazia ameaça, instruía as pessoas a receberem a polícia na pandemia, se fosse fechar templo na bala, a receber com cacetete, a receber com bomba caseira, até o dia em que ele atirou contra quatro agentes da Polícia Federal, tentando, além de ter jogado granadas de uso restrito, que ele não podia ter em casa sobre eles. Daniel Silveira, que falava em quebrar o Supremo, colocar ministro dentro da lata de lixo, ou dos ministros tomarem uma surra com o gato morto, até que o gato voltasse a miar, que tudo isso ele tinha vontade de fazer, até que no 8 de janeiro, muita gente inspirada, certamente, por esse lumiar do extremismo, foi lá e fez o que fez no Supremo. Se houvesse algum ministro ali dentro, ninguém tem dúvida da tragédia que teria acontecido. E aí, agora, as pessoas vão querer defender este tipo de liberdade. A liberdade de atacar escola no momento em que morreu professora, porque estava cumprindo seu exercício no Brasil, no momento em que tem criança esfaqueada dentro do hospital. Eu tenho muito medo de como as pessoas vão querer trazer este debate. Esticar, extrapolar e tentar convencer você, que está em casa, de que discurso violento não era um problema, que foi o que uma parte da sociedade passou quatro anos fazendo, nos trouxe até aqui. Quero te ouvir, Yuri. Dani, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui. E é exatamente por isso que dá para notar uma estratégia muito clara do governo de colocar este debate, neste momento, muito focado no ambiente escolar e no risco a crianças e adolescentes. Porque é exatamente para isso. Quem vai ter a coragem ou a idiotice de defender que violência contra criança e adolescente a liberdade de expressão. A exceção da advogada fora de contexto do Twitter que colocou as coisas nesses termos na reunião de segunda-feira, dificilmente a gente vai ver alguma figura pública, algum político dizendo que incitar violência no momento, dias depois de dois casos terem provocado a morte de quatro crianças e de uma professora de 71 anos, fica muito evidente a estratégia do governo de centrar esse debate no ambiente escolar para preservação de crianças e adolescentes, para conseguir ser mais bem sucedido e não enfrentar justamente esse receio que você apontou de forma muito correta, porque de fato, o que aconteceu é não só nos últimos quatro anos, mas principalmente nos últimos quatro anos, o discurso da violência foi normalizado, foi banalizado, foi tratado como se fosse a mesma coisa que tratar de receita de bolo e não é, são coisas muito diferentes e o ambiente de violência que foi potencializado num país que já é historicamente violento como o Brasil, tem deixado as suas consequências agora e aí, daí a clareza de estratégia que o governo adota neste momento, em todas essas discussões, desde o caso de Blumenau, fica muito evidente que todo esse debate está centrado agora no ambiente escolar, justamente para não se confundir a liberdade de expressão que é importantíssima em qualquer democracia, a liberdade de informação que é importantíssima em qualquer democracia, com apologia a crime contra criança e adolescente.